Clenivane, amiga Ai amiga, eu tô tão pra baixo esses dias, mulher Olha, eu não sei o que é que eu faço Eu tenho de todo jeito que crescesse o meu cabelo Tu acredita que meu marido tá dando em cima da vizinha Só que ela tem o cabelo maior que o meu e muito mais bonito Eu não sei o que é que eu faço, mulher, me diz O quê? J.M. Próteses E onde é que fica isso? Ah, tá certo Então é lá que eles vão poder aumentar meu cabelo e resolver o meu problema Tá certo Agora a mulher diz uma coisa aqui pra mim E em relação ao valor, não é muito caro, não? Yeah Apoio, mulher, eu vou agora e ia lá pra ver se eu resolvo isso Obrigado, miss Pilar Dica Obrigado, pai, meu Deus do céu J.M. Opa, tudo bem? Bom dia Bom dia Olha, eu queria fazer o crescimento do meu cabelo É mesmo, é na J.M. Próteses Então abre pra mim aí no teu na J.M. Licência, licência John, olha, meu problema é o seguinte Porque a minha vizinha, ela tem um cabelão, entendeu? Esse bem bonito, meu marido tá de olho nela, rapaz Eu tô tão assim pra baixo, John O que é que eu faço? Calma, aqui na J.M. Próteses nós vamos restituir a sua autoestima E o seu marido, detalhe, não vai lhe abandonar Ai, que coisa boa Então mostra pra mim, John O que é que tu tem assim pra mim Pessoal, no teu caso, o que nós podemos fazer aqui Meu amor, primeiro Aaaaaah Tu tá lavando teu cabelo com o quê? Ô, John, pula essa parte Pula essa parte Detalhe O que eu posso fazer aqui Vou fazer uma progressiva pra alinhar esse teu fio Certo Pra que o fio seja compatível com a conexão com o cabelo que nós vamos fazer Ô, John, agora me diz uma coisa Isso aqui é cabelo naturalmente, John? Cabelo humano, tá? 100% humano e virgem Detalhe Você pode fazer qualquer processo na colôndimetria Igual a mim, vice Olha, eu não quero assim Sabe quando eu queria que a vizinha é louro Eu quero ficar louro atualmente Ah, sem nenhum problema Então vamos fazer um trabalho belíssimo Vamos fazer aqui uma década pra baixo o fio E vamos deixar no tom que você quer Ai, John, então faz o seguinte Arrasa, John, arrasa Ai, meu Deus, eu quero ficar louro Então deixa eu só desembaraçar um pouco esse teu cabelo, né? Tá Pronto, amor Belíssima Ai, John, arrasou, John Ô, John, quer que tu fizesse o meu cabelo, John, me conta Meu irmão, primeiro eu fiz uma correção no fio Fios aqui Uma plástica dos fios com a nossa progressiva finest Certo Depois, eu alonguei toda a extensão do seu cabelo Dei volume E aumentei aqui, ó, o tamanho Brincamos com a cor, já que a sua vizinha é loira Você não vai ficar por baixo, claro Seu marido não vai trocar Coitado E ainda fiz aqui uns refletes bem modernos nas pontas Ai, John, tu arrasou John, tu me senti uma nova mulher Obrigado, viu, John? Por isso que a JM é a melhor, minha gente Vem pra cá também Ai, John, tchau Qualquer coisa eu volto aqui Tchau, John Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri